O ministro de Finanças francês, Michel Sapin, disse nesta quarta-feira que a desaceleração no crescimento econômico da China tem pouco impacto sobre a França. O governo de Paris espera que o crescimento chinês fique mais perto de 6% no próximo ano e não em 7% ou 8% como em anos anteriores. Segundo o Sapin, o impacto disso sobre a economia francesa será modesto. Durante a apresentação do orçamento do país para 2016, o ministro acrescentou que as autoridades chinesas vão ter vontade e capacidade para lidar com as dificuldades que ainda deverão enfrentar. Ele ainda afirmou que a França vai conseguir atingir a meta de crescimento em 1,5% no PIB em 2016.